Wagner Gomes e Edmar Silva, ex-empresários do grupo Os Havaianos, recorreram à Justiça para cobrar 5 milhões de dois artistas conhecidos pelo hit Desenrola, Bate e Joga de Ladinho. Os dois alegam quebra de contrato e fazem outras acusações, dizendo que foram bloqueados em aplicativos de conversa enquanto ainda tinham agendas a cumprir. A dupla alega ter alavancado profissionalmente e investido financeiramente na carreira de Tunzão, Dioguinho, Gugu e DJ Bell, quando eles estavam precisando. Eles sabem que ninguém queria acreditar neles. Nós acreditamos como amigos e ainda que celebramos o contrato. Como provaríamos todas as dificuldades que passamos para levantá-los? Estamos falando de pessoas que sentávamos para comer hambúrguer para bater papo na laje, disse Edmar ao Metrópolis. O lema era ninguém ficar para trás. Veja onde eles estão e aonde estamos. A justificativa deles é que não queriam mais. Completou o empresário. De acordo com eles, em 2020, quando assumiram a produção do grupo, eles não puderam usar o nome Os Havaianos e patentearam a marca Bonde dos Havaianos no ano seguinte. Porém, meses depois, já fazendo sucesso, os artistas teriam voltado a utilizar a marca anterior e abandonado o contrato de exclusividade assumido. Fiquei triste. Foi o maior desrespeito do mundo. Falta de caráter, traição e injustiça. Eu frequentava a casa de todos. Era amigo de muito tempo do Tonzão, lamentou Wagner, que ainda alegou ter sido bloqueado em um aplicativo de mensagens, enquanto eles tinham uma agenda de shows para cumprir. Na última quinta-feira, a Justiça do Rio determinou que o grupo Os Havaianos pagasse aos ex-empresários a quantia de 5 milhões em um prazo de até 3 dias. A determinação é da juiz Andréia Florencio Huberto da Sexta Vara Civil da Regional de Jacarepaguá. E aí E aí E aí